Hoje vamos jogar um esconde-esconde diferente, onde giramos uma roleta colorida e escolhemos um personagem da cor que cair JP, você vai ser o primeiro a se esconder? Pode ser, McFly, eu já vou girar a roleta, beleza? Vamos ver qual cor que vai cair e... Vermelho! E dentro dessa cor vermelha, eu posso escolher entre três personagens diferentes, o Homem-Aranha, o Flash ou o Mario Eu vou escolher o Homem-Aranha! Já estou até com o uniforme desse super-herói, que maneiro! O que é que você achou, McFly? Eu acho que vai ser difícil te encontrar, mas pode se esconder, vai lá, eu vou te encontrar Contagem regressiva, contagem regressiva E lá vou eu, pessoal! Nossa, eu consigo correr muito rápido, além de poder soltar teia por aí Vai ser fácil se esconder desse jeito Acho, inclusive, que já encontrei um lugar até que legal, pelo menos temporariamente O quinto andar de um prédio, atrás desses pilares Mas, pessoal, eu vou ficar parado aqui, hein? JP, pronto ou não? Lá vou eu! Junto comigo eu tenho uma espada, um arco e também esse gancho de escalada E já que o JP é o Homem-Aranha, ele provavelmente está em algum prédio Será que ele está aqui em cima? Deixa eu ver... É... não Nada por aqui Parece que o McFly está cada vez mais perto Olha ele ali embaixo E o quê? Ele tem também um gancho que consegue estar indo de um prédio ao outro Como se fosse o Homem-Aranha Eu preciso sair daqui Melhor procurar um outro esconderijo antes que ele me encontre Eu vou pular pra cá e agora ir pra esse outro prédio Vamos nessa, pessoal! Eu tenho que sair desse centro aqui Não vai ser uma tarefa fácil achar um outro esconderijo Agora como é que o McFly está me perseguindo? Pode ser que ele me encontre Eu estou procurando pela cidade inteira e até agora nenhum sinal do JP Homem-Aranha, né? Galera, eu estou pensando em subir no topo desse prédio de vidro Talvez seja uma boa localização pra me esconder, né? Ou nesse outro aqui, ó, que é ainda mais alto Legal! McFly nunca vai vir aqui Vai ser difícil demais aquele maluco me encontrar Pessoal, ele é o Homem-Aranha, então eu tenho sempre que estar olhando pra cima Uma boa ideia é sempre ficar em um lugar mais alto Então, se eu conseguir subir em cima desse prédio branco Ia ser top demais! Beleza! Consegui! E daqui de cima eu tenho uma visão privilegiada de tudo o que acontece lá embaixo Só um segundo! Que pontinho vermelho é aquilo ali em cima do prédio? É o JP! Eu só tenho que acertar uma flecha nele Mas dessa distância não vai ter como Eu vou ter que chegar mais perto Parou, parou, parou Tá! Aqui tá ótimo o som Homem-Aranha tá bem ali na minha frente A vista aqui de cima do prédio é muito legal O que que é isso? Uma flecha acabou de voar na minha direção O McFly tá ali! Eu acho que ele... Opa! Me encontrou! Não, não! Ah, não! Acertei! Acertou! Droga! Tem uma flecha no meu pé Quer dizer que o McFly conseguiu me encontrar E venceu essa partida Agora é a vez do McFly girar a roleta Lá vou eu, JP! Vamos ver que cor vai cair A roleta já tá girando Vamos ver e... Por azul! Dentro dessa cor eu posso escolher o Sonic, o azul babão Ou o Capitão América Eu vou escolher o azul babão E aí, JP! Tá com medo do azul babão? É claro que não, McFly! Eu tenho uma espada aqui pra me defender E ó, já vou fazer a contagem regressiva Melhor você se esconder, hein? Vamos nessa! Pessoal, eu sou muito grande e da cor azul Não tem um lugar bom pra me esconder Eu não consigo subir em cima dos prédios Se eu ficar no meio da rua O JP vai me encontrar muito rápido Mas parece que aqui embaixo tem um lago, hein? E se eu entrar aqui e ficar de boa? Nesse lago, como tem água da cor azul Eu fico até que bem camuflado E o JP não vai me procurar por aqui McFly, pronto ou não? Lá vou eu! O azul babão não deve ter ido muito longe Até porque ele é grande E não tem nenhum super poder especial, né? Então eu acho que eu vou encontrar com facilidade Pra ser sincero, eu nem vou procurar pelas ruas da cidade Com certeza ele não tá lá Ele é tão grande que eu ia conseguir ver ele de longe Se ele estivesse andando pelas ruas Vou voltar pro parque e continuar procurando por aqui O JP tá bem ali na frente me procurando Eu não posso fazer muito barulho E tenho que ficar escondido aqui atrás Tô seguro Nenhum sinal desse azul babão Vou continuar andando pelo parque Galera, eu tô muito cansado Já tô há vários minutos procurando pelo azul babão E até agora nenhum sinal dele Infelizmente, ele venceu essa partida Por que então quer dizer que eu ganhei essa partida, JP? Eu não tô acreditando que você tava escondido nesse lago o tempo todo É, você venceu essa partida Parabéns Terceira partida é a sua vez de girar a roleta Beleza, McFly, já vou girar então a roleta Vamos ver qual cor vai cair E caiu na cor preta E dentro dela eu posso escolher três personagens também Tem o Batman, tem o Ender Dragon e tem também o Venom Mas eu vou escolher o Batman Já estou com o uniforme desse super herói e também com alguns equipamentos Uma arma, tem também alguns morcegos aqui, né? Os bumerangues Enfim, McFly, eu já vou me esconder Então faz a contagem Até mais! Pessoal, ia ser muito fácil Eu, por exemplo, utilizar esse gancho Pra me esconder, sei lá Em um prédio qualquer, né? Por exemplo, sei lá, esse prédio aqui Mas eu tô pensando em uma outra estratégia Porque aí ia ser muito óbvio O McFly ia procurar nesses lugares Mas provavelmente ele não iria procurar dentro de um veículo, né? Então eu posso muito bem me esconder dentro desse ônibus É, é, peraí, eu só tenho que abrir a porta, né? Ai, é, é, é difícil Se eu não consigo nem abrir a porta direito Como é que eu vou me esconder? Tá complicado Alguns momentos depois Finalmente! Dentro desse ônibus o McFly não vai procurar Eu espero, né? Lá vamos nós procurar pelo Batman Com certeza Ele deve estar aí em cima de algum prédio Então eu já... Nossa! Agora eu fui alto Bom, nenhum sinal do Batman em cima desse prédio Talvez em cima desse daqui É, pelo visto É, não Ele não tá aqui dentro também O JP deve ter utilizado outra estratégia Porque pelo que eu tô vendo Ele realmente não está em cima dos prédios Com certeza o Batman se escondeu Em um lugar muito inusitado Dessa vez que eu não tô conseguindo encontrar Galera, o McFly tá passando muito perto do ônibus Olha ele ali na frente Eu preciso pensar em um jeito de distraí-lo Então eu vou utilizar esse morcego explosivo Eu só preciso arremessar ele ali E vai explodir, hein, ó Fiquem vendo Beleza O que isso? Que? Alguma coisa explodiu aqui na frente A estratégia funcionou Só tem um problema O ônibus tá sem uma das janelas Onde é que vem esse negócio? Tá tudo quebrado O chão O vidro E o quê? Por que que tem uma cabeça Me olhando de dentro daquele ônibus? É o Batman Ah, encontrei Peraí Tá bom, McFly Tá bom, tá, tá, pronto Você venceu essa partida Beleza Para, para, para com essas flechas McFly, agora é a sua vez De girar a roleta de novo, hein Vamos ver qual cor vai ser selecionada Já tô girando Vamos ver E cor laranja Essa não caiu ainda E eu posso escolher O gato de botas O orange Ou o crash Eu vou escolher o gato de botas Já virei o gato de botas Eu duvido você me encontrar E se você me encontrar Por favor, não me machuca não Essa animação é muito fofinha Do gato de botas Mas, beleza Eu vou fazer a contagem regressiva E você já pode se esconder, McFly Da última vez Eu me escondi com o azul babão Aqui mesmo, nesse parque E eu queria repetir a estratégia Com o gato de botas Só que agora Eu vou ficar em cima das árvores Porque é um gato Sabe escalar muito bem E eu ficar bem aqui, ó No meio E o JP Nunca nem vai me ver É um esconderijo simples Porém, muito eficaz McFly pronto ou não Lá vou eu Tem que pensar em uma estratégia O gato de botas Ele é muito pequeno E também Não ia sair andando Pelas ruas da cidade, né Não faria muito sentido Com certeza Ia preferir um lugar Mais de natureza Com árvores Então o parque É o local perfeito Pro McFly ter se escondido Talvez Em algum lugar Atrás dessas árvores Eu vou procurar em todas elas Quer saber de uma coisa? Eu vou usar esse gancho de escalada Pra ir exatamente Pra cima das árvores Ah, beleza O que? Calma Olha só Tem um gato Se mexeram ali É o gato de botas É o gato de botas Ele tava em cima da árvore mesmo Olha, eu só tenho que acertar uma flecha nele Eu só tenho que acertar uma flecha nele Isso Não, não Parabéns, JP Você me encontrou Vai lá, JP Só vem de girar a boleta Beleza, McFly Já vou girar aqui Que cor que vai cair Ah, tá Cor vermelha de novo Então eu posso escolher o Homem-Aranha Mas eu já joguei com ele Tem também o Flash e o Super Mario Vou escolher o Flash Já estou com o uniforme desse super-herói E McFly, você desbloqueou o veículo Pra procurar o Flash pelo mapa Já que eu sou muito rápido Olha isso Demais Tô rindo Tchau Alô Nossa, esse vai ser difícil Galera, dessa vez Eu vou simplesmente sair correndo por aí Eu posso me esconder em vários lugares da cidade Quer dizer Eu não vou me esconder Eu vou simplesmente só correr pelo mapa, pessoal É bem difícil escolher o lado pra ficar aqui Mas eu vou andar bastante Esse é o carro que eu desbloqueei pra procurar pelo Flash É um veículo amarelo muito bonito Eu espero que ele seja rápido também Eu acho que sim É muito rápido, pessoal Olha isso Agora eu posso encontrar o Flash em um jeito mais equilibrado, né, pessoal? Inclusive, olha ele Aí na frente, correndo de um lado pro outro Eu só tenho que acertar uma flecha Parada aí Parada aí, flecha Parou, parou Essa não, essa não Já me encontrou? Eu não tô acreditando nisso Foi muito rápido Pois é, JP Eu tinha um carro muito veloz Eu só tenho uma flecha Eu não tô acreditando nisso